Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui pra vocês as 5 melhores músicas de Invencival, essa série de animação espetacular na Amazon Prime, que inclusive eu já indiquei num vídeo aqui de séries da Amazon Prime. E hoje vim trazer as melhores músicas da primeira temporada. Já aviso de que teremos spoilers caso você ainda não tenha assistido a série. Fica com esse aviso e claro, se você também não tá inscrito no canal, não se esquece de se inscrever pra não perder vídeos como esse, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo! A primeira música que eu toquei aqui pra vocês toca logo no primeiro episódio, que é a música Broken Boy da banda Cage the Elephant, que eu já listei aqui em vídeos de música de Lucifer, por exemplo, que toca no momento em que o Mark tá com o uniforme dele novinho do Invencival, né? Que não é uma hora muito Invencival assim, né? E nisso ele tá voando e tá tocando essa música de fundo que é bem legal e combina muito ali a letra com a situação que o Mark tá passando. Então, confere o trechinho dela agora. E a segunda música que eu trouxe aqui pra vocês é a música Tom Tom, Holy Fuck, que é a música que toca no momento em que o Mark vai enfrentar os Flaxons, que são aqueles seres interdimensionais ali. E a música que também toca no momento em que o Omni-Man entra no portal e simplesmente ele obteria, ele destrói tudo ali e ele fala que a Terra não são deles pra dominar. O que muita gente entendeu como se ele estivesse protegendo a Terra, mas quando eu tava assistindo eu falei, cara, ele quis dizer que a Terra não é deles porque é dele pra ele dominar. Então, foi uma parada bem ambígua ali, muita gente interpretou de formas diferentes. Inclusive, comenta aí como você interpretou e, é claro, confere aí um trechinho da música. Já a terceira música dessa lista aqui toca no terceiro episódio da primeira temporada, que é a música Rocket Field, do DJ Shadow e do De La Soul, que eu já listei aqui no canal em outros vídeos de música, que toca no momento em que os novos heróis estão sendo testados ali pra serem os novos guardiões globais. Tá tocando essa música de fundo, a gente viu umas cenas de luta ali bem legais e muito bem animadas, quem só Invencível sabe fazer. E é claro que provavelmente muita gente tá procurando essa música, então confere ela aí. Lembrando, galera, pra você aí que tá curtindo as músicas, que tá procurando outras músicas também que eu não listei aqui nesse vídeo, dá uma conferida no link do Spotify que eu botei aqui na descrição e no comentário fixo, porque lá eu coloquei todas as músicas que tocam na primeira temporada da série, eu sempre faço isso com todas as séries e filmes que eu listo aqui no canal de música, então dê uma conferida lá e também não esquece de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante, e me seguir nas redes sociais pra você ficar por dentro do conteúdo que eu faço aqui, beleza? Disso tudo, vamos pra quarta música. A quarta música toca no quinto episódio da primeira temporada, que é Make Your Way For The King, do Ohama Bank, e essa, com certeza, é uma das minhas músicas favoritas dessa lista, que toca no grande plot twist do episódio, onde a gente vê o Titã enganando o Mark pra ser o novo boss ali, que foi tudo um plano muito bem arquitetado pra ele virar um novo rei do clima, e aí terminou o episódio com cara de palhaço, boquiaberto, porque eu fiquei, cara, eu não acredito que ele enganou todo mundo, e com certeza eu quero muito ver o que vai acontecer com ele, comenta aí o que você acha que vai acontecer enquanto você escuta um pouquinho da música. Já a última música desse vídeo, que você com certeza deixou o seu like, toca no último episódio da temporada, o episódio 8, aonde toca a música Hates To Say I Told You Sou, da banda The Hives, que toca no momento final mesmo, quando a gente tá vendo ali os créditos, os pós-créditos, digamos assim, aonde a gente vai vendo todas as tretas ali que ainda tão rolando, porque, tipo, beleza, foi um grande choque o Omni-Man ali lutando com o Invencível, mas ainda tem os problemas que o Mark causou ali em Marte, tem os outros vilões ainda que estão por vir, os gêmeos, então assim, tem uma galera pronta ali pra causar os problemas que a gente vai ver na segunda, na terceira temporada que já estão confirmadas pela Amazon Prime, então confere o textinho aí da música. E bom, galera, esse foi o vídeo de 5 melhores músicas de Invencível, comenta aí, deixa nos comentários qual o próximo vídeo de 5 melhores músicas que vocês gostariam de ver aqui no canal, e claro, também não se esquece de se inscrever pra não perder o vídeo que você pediu aí no comentário, e também pra conferir outros vídeos como lista de recomendação, resumo, enfim, conteúdo bem legal, beleza? Isso tudo, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.